Boa tarde, Nação Tricolor, meu amigo Juarez Guerreiro, queria parabenizar a bela atuação do Esporte Clube Bahia. Eu, como torcedor rubro-negro, como torcedor rubro-negro, tiro o chapéu hoje para o time do Esporte Clube Bahia. O Bahia está jogando muito, parabéns, até porque nós somos baianos, temos que valorizar se o Bahia está bem, mérito do time, mérito da diretoria, do treinador. E isso faz dizer de que hoje o Nordeste tem um time virado na porra, porque quando chega em São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eles tiram a onda com o Baiamo. E hoje vocês têm que se lascar, se arrombar, porque é o Bahia, a broca, tem Gilberto, que é o carrasco, viu? Então, eu, como torcedor rubro-negro, parabenizando aqui, ó, a Nação Tricolor. Parabéns, Bahia, parabéns, Juarez Guerreiro. O time está jogando muito. Forte abraço, o amigo Bad Boy, direto da cidade de Maragogi. Parabéns, Juarez, 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 Juarez.